Muito obrigado, eu tô muito feliz por tudo que tem acontecido comigo. E ali eu tô vendo assim, eu acho que o diretor Magrão e toda a equipe fizeram questão de me deixar ainda mais feliz hoje. Na plateia só tem os meus fãs, só tem gente que gosta de mim. E agora, eu ia me mostrar essa música que eu acabei de gravar... Como é? De cantar? De gravar também, né? É da minha própria autonomia. E minha de Gigi. Autonomia é uma brincadeira, hein? Pra mim, pra amanhã não sair dizendo que eu sou boa. Minha própria autoria, mas autonomia também. Ali, Gigi Contrabaixo, autor dessa canção. E agora eu vou cantar outra, que é uma música que a gente chama mais lá de... Um samba de praia que a gente faz, que é a abertura do DVD, que chama Black Back. Vamos lá! Oi! Cadê a palma da mão? É! Eu quero balançando esses tranços, movimento pra bater! É! Au! Vai, diga-se. Todo dia, toma a hora Quando eu pego na viola Um balanço, um guigostoso, por favor, não vai embora Todo dia, toma a hora Quando eu pego na viola Um balanço, um guigostoso, por favor, não vai embora Deixa eu tocar uma canção pra você Som do tambor faz até a tremer Toque de baixo, aqualho, xaqueré Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu tentar uma canção pra você Som do tambor faz até a tremer Toque de baixo, aqualho, xaqueré Eu vou mostrar pra você como é Balak, 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 balak. Balak, 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 balak. Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, swing gostoso Por favor, não vai embora Todo dia, toda hora Quando eu pego na viola Um balanço, swing gostoso Por favor, não vai embora Deixa eu tocar uma canção pra você São do Tampão faz até atrever Tome de baixa com a lixa querer Eu vou mostrar pra você como é Deixa eu tentar uma canção pra você São do Tampão faz até atrever Tome de baixa com a lixa querer Eu vou mostrar pra você como é Ba, 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 ba que ba, 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 ba dança no compasso que se bander é pra você 好好, ba, 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 ba e Dança no compasso que se bander é pra você Ba, 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 ba. Uh! Deixa eu tocar uma canção pra você Solto o tambor, faz a terra tremer Calfim de baixo a palha e o xaqueré Vou mostrar pra você o que é que é Deixa eu cantar uma canção pra você Solto o tambor, faz a terra tremer Calfim de baixo a palha e o xaqueré Eu vou mostrar pra você como é Fala que baque, 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 baque E a plateia grita! Dança no compasso que esse short é pra você Dig, dig, nã-nã-nã Xalalala Dig, dig, nã-nã-nã Xalalala 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 Xaluam 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 Xners Xaluam 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 Aplausos